o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 750 cópia beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal não está aqui no mapa primeiramente vou estar agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo beleza muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda deixa o like aí porque like é de graça e incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera o item está aqui beleza cadê ele aqui ó você precisa de 125 mil pontos como de ganhar. Galera só você ficar aqui parado no mapa tá vendo a cada um segundo você ganha um ponto beleza junto ali os pontos é suficiente é só você clicar aqui e tá resgatando o item juntou 125 mil clica aqui resgato e tem isso que você tem que fazer galera só ficar aqui de boa não precisa fazer mais nada certo vou tá deixando todos os links aí galera no decisão do vídeo link do item link do mapa para quem quiser tentar ganhar esse certo então é isso pessoal que gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até até a próxima fui adiós e tchau